E aí galera, tudo bem com vocês? Então se você comprar hoje e daqui 7 dias úteis eu estou enviando para você, não vai ter mais nada de pré-venda na loja virtual. E também hoje eu estou lançando o moletom do Torresmo é Vida, tá ligado aquele que eu falei que parece com o estilo beisebol, que a manga é de uma cor e aqui é de outra, o capuz é de uma cor também, é muito louco. O moletom do Torresmo é Vida, então se você quiser garantir o seu já está disponível também na loja virtual. E tudo na loja virtual está com estoque agora, foi o que eu falei, 7 dias úteis para o envio do seu produto. Então se você não garantiu o seu ainda ou quer garantir o moletom vermelho do Planeta Meu Mundo Minha Vida, ou o moletom exclusivo do Torresmo é Vida, corre lá na loja virtual que tem todos os produtos disponíveis, principalmente os novos aí. Valeu? Então fique com o episódio novo e corra lá na loja virtual, o link está aqui embaixo. Vamos que vamos, é nóis. Valeu galera? Mas vai, que loucura, meu mundo, minha vida, pode crer, é nóis que tá, Rio Grande do Sul, o frio tá de matar, mano que loucura, olha só que legal. Mas vai, que loucura, virou mania, mania nacional, exagerei um pouco nacional, não foi? Foi no canal, me dudo, minha vida é tipo um feijão com arroz. Valeu galera, vou finalizar, como disse o meu pai, mas... Mara, loucura, gurita, cada um me perdeu. Falou é nóis rapaziada, vídeo novo pra vocês a partir de agora. Ó o gato. Bom dia. Onde que é o que é? 5h40 da manhã. Galera, a gente foi dormir, tava noite. E acordou, tá noite ainda, ó. Dormi duas horas da manhã, acordamos cinco horas. A gente tá indo buscar minha mãe. E vamos para uma cidade, aí, legal, Barra Bolita. Cidade Bolita. Que foda, que é uma barra, né, pra ir pra lá. Por isso que se chama Barra Bolita. Daqui a pouco eu volto. E aí galera, como te chamo aqui, mãe? Como é o nome dessa cidade? Que é São Pedro. São Pedro. Aquela que nós passamos, eu me ver, é Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. A gente passou em Águas de São Pedro e agora que é São Pedro. Mano, tá uma neblina muito louca. E tinha uma feira aqui, ó. Tinha não, tem, né? Uma feirinha muito louca. Bem do interiorzinho mesmo, assim, da hora. Pracinha, pá. Tipo Jundiaí, tá ligado? Jundiaí é interiorzinho também. É o interiorzão, né? Aqui é mais cidade tranquila, assim, pelo que eu tô vendo. A feirinha é bastante japonês, tal. Qual que a gente comprou na feira? Se liga. Compramos sushi, compramos abacaxi, compramos um monte de coisa. A gente tá indo pro rancho agora. Mais meia hora pra chegar. Lá em Barra Bonita. Aí a gente passou por Piracicaba, Águas de São Pedro e agora São Pedro. E agora eu não sei pra onde a gente vai. Mas tamo indo. Demorou? Daqui a pouco a gente volta aqui, ó. Vídeo no interior. Gostoso. Prefiro o interior do que praia. Daqui a pouco eu volto. Galera, chegamos aqui em Barra Bonita, no rancho aqui. Mano, maravilhoso. Eu acabei de descer ali na represa pra ver. Parece o mar, cara. Parece o mar, mas água doce, o bagulho sem fim. Muito foda. A gente vai pescar só mais tarde. Tem um barco aqui. Olha que bonito a casa do rapaz. Tem um barco, opa. Eu não conheço muito. Pra verdade, eu conheci eles hoje. Quem conhece mesmo é minha mãe e o namorado dela. Então a gente veio mais de bicão, porque eles falaram Ah, traz seus filhos, pai. Eles gostam de pescar. Então eu vim passar o fim de semana aí. Mas, mano, maravilhoso. Tem uma casa aqui, um rancho, do milionário José Rico. Eu vou tentar filmar pra vocês verem. Mano, bagulho surreal. Na beira da água, assim. Surreal, bagulho. Lindo. Muito gostoso. Tô gostando muito até agora. Então eu não vou ficar filmando lá dentro, porque eu não conheço ninguém ainda. Deixa eu me adaptar, trocar uma ideinha, pá. Daí eu dou uma filmada e tal. Mas com certeza eu vou filmar gente andando de barco, tentando pegar umas curvinas. É difícil pegar peixe aí nessa represa cabreira. Sai mais curvinas e tal. Mas vamos ver se dá certo. Demorou? É nóis. Daqui a pouco eu volto. Galera, paga um pau nessa culinária do interior. O Luiz tem um amigo que ele... Bom, não é? Vou filmar a pescaria pra você ver como que três caras pescam. Como dois pescam e um não. Como dois pescam e um ladrão. Não pega nem um peixe. Não, porque esse aqui, ó... Tá ruim? Eu não queima meu filme antes de ir, deixa pra depois. Eu não queima meu filme antes de ir, deixa pra depois. E o que? Quer deixar o barco já no redor? Aí galera. Barcão, motorzão. Tudo preparado. As varinhas aqui, pá. Falaram que tá ruim de pesca. Nós descemos lá. Mano, os caras com os barcos, com as lanchas, muito louco. Foda. Então a gente vai descer agora pro marzão de água almoçar e descer. Tem que até usar coletinho porque o barato é louco. Olha lá. Os coletinhos já. Ó, pra vocês terem noção, daqui dá pra ver, ó. Aí ó, ó o mar d'água lá. Ó. Represiona lá. Não, não é não. Meu, tá escutando isso aí? Aí ó. Represiona. Olha lá minha mãe falando de mim. E aí, manda-se. Trouxe meu filho pra desestressar. Porque ele fala que eu não ligo pra ele. Tá imagino. Ó esse bolinho, deve tá. Aí eu trouxe que 10. Tchau. Voltaremos com muitos peixes, tá? Tô no naipe. Tô no naipe da pesca. As mulheres esperando muitos peixes na volta. Uma bíblia, hein? Jetski aí sim. Olha a piscinão. Galera, o lugar é muito bonito aqui, mano. Não tem nem o que falar. Sensacional o pico. Olha aí. Lugarzão cheio de árvore. Um garelo de água. Vai pôr o barco agora aí, ó. Coloca o barco aqui, ó. E já era. Vai que vai. Fih, só de tá dando um rolê de barco. Curtindo um rolê de barco. Nunca andei de barco assim, represona. Assim, ó. Só andei naquela vez aí em Rondônia, mas nem era. Não tinha nem motor, era no remo. E era barcão de madeira, pesadão. Lá com o meu cunhado lá. Silvia Nott. Aí, ó, aí, ó. Como é que vai, ó? Putz, molhou o barco, mano. Molhou o barco, velho. Não, tá ali. Ah! Agora, peraí. Ó, cara. Chegou já? Tá muito fácil. Ah, tá fácil demais. Deixa eu ver. Deu um cunhado pra ele. Muito grande, não presta. O quê? Grande? É. Caraca. Tem que ser o mais miudinho? Traz aqui, filho. Olha o louco, meu filho. Tá tendo um camarão no meu. Nossa, mas só deu uma passada de leve ali. Eu brinquei ali, falei, vou fazer um teste, né? Pra coibir, não tá bom. Aí. Camarãozinho. Vou fazer um teste pra ver. Olha lá, galera. Passa o cestinho ali, cara. Vem vários. Isso aí é pra pescar curvinha. Curvinha. Aí você fala pro cara, meu pai, meu companheiro aqui, sagui, ó. Isso aí é um bicho feio. Fala, é um velho doido. Fala, é um velho louro aqui. Olha aí. Luísio. Ah, esse tá bom. Esse tá no ponto. Vem, galera. Vamos pegar pra amanhã. Tá assim. Camarãozinho. Tá muito fácil a isca. É bem, né? Pelo menos isso. Coletinho, né, pá? É até aqui, ó. Titanic. Vamos tapando. Check. Check. Vamos tapando no ar. Check. Olha o cidão de água. Batei no ar. É, companheiro. Estão olhando aqui em Barra Bonita. Só falta pegar peixe. Tem um longa escola com o pescarinho aí. Então só alegria, companheiro. Ó. Muito bom. Que delícia, que delícia. Vamos lá. Todo mundo com o dedão atolado. Nada. Só ondas. Dá pra surfar, ó. Já que a gente não pegou peixe, hoje ninguém. Tá vários pescadores aí, ó. Ninguém pegou curvina, nada. A gente tá pegando os camarão aqui e separando os maiores pra poder fritar pra gente comer. Lá em Jundiaí eu paguei mó caro numa porção de camarão aqui que é tipo praga, tá ligado? Você vai aqui nas beirinhas e tá lotado, mano. Olha isso aqui, ó. Olha. E é camarão bom, hein? Grandão, cara, ó. Olha aí, ó. Olha aí o tamanho desse camarão. Imagina isso aqui frito. É louco. Olha aí, ó. Galera, tem tanta casa bonita aqui. Tanta chácara. Bonito, olha isso. Que coisa linda, ó. Casa assim, casa assim. Todas com um barquinho, tá ligado? E eu quando ficar velho, ó, já sei o que eu quero. A gente tá indo agora no mercadinho, comprar carne, fazer churrasco e tal. E mais tarde eu vou pescar ali na beira do rio. Ai, filha da puta. Caralho. Pera aí, pera aí. Oi. Chegou. Aqui. Chegou ficar vermelho. Ai, que unha filha. Ai, minha unha tá doente. Unha de pedreira, mano. Minha unha tá doente. Ai, tem susto. É um gato querendo dar o bote. Nossa, eu falo, mano. Ó porque eu odeio gatos. Olha. Oi, o gato querendo dar o bote, bicho? Isso é um bicho de Deus? Olha isso. Ele tá pronto pra matar alguém. Eu odeio vocês. Gatos idiotas. Olha como ele me olha. Sai de ré. Satanás. Maravilhoso. Torresmo domina qualquer lugar do Brasil. Sabe por quê? Torresmo é vida. Curte o sol ao vivo. Agora chegou um cara afinado, ó. Pra salvar. A cara da minha mãe de feliz. Galera, estamos num barzinho aqui. Um barzinho, ó. Da vila. Um pub. Um pub. Bom dia, galera. Oito horas da manhã. Estamos indo pra represa pescar. Hoje a gente vai pescar até meio dia, mais ou menos. Depois já vai vir almoçar e ir embora. Meu irmão falou que foi num baile ontem, mano. Foi o bagulho mais surreal da vida dele. Falou que não apeditou. Uh, que coisa caiu. Falou que, mano, mó banca reconheceu ele. Ele cantou uma música. Todo mundo começou a cantar junto. Viu de tapa. Eu acho que eu que dou azar no show dele. Quando eu vou ninguém, não tem ninguém no show. Tá tudo errado. Não, o primeiro show que eu fui, foi legal, mano. Tem que ir no mais da hora agora. Pra filmar, pra vocês verem. Galera, dá mais um rolê aí. Tentar. Nossa. Você lembrou, tipo. Dá pra ver se sai algum peixinho só. E vai acabar a mordomia hoje. Tudo que pariu. Muito bom isso. Então esse foi o fim de semana pra desestressar aqui no campo. Tava precisando disso. Gostoso pra caramba, mano. Olha aí, Rita, entendeu? Ele doou na igreja lá, os caras estão errando. Mano, esse cachorro tá desde ontem aí, tomando banho. Ele fica só dando as mergulhinhas. Olha, exemplo pra você que não gosta de tomar banho. E aí? É, companheiro, vamos tentar tirar o dedão. O dedão que o negócio tá feio. Meu amigo Saguirre tá louco pra dar uma chapiscada. Toma aí, ó. Mostra o peixe que eu peguei lá. Peraí, 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 peraí. Sai aqui. Tem que ter cuidado que o bagulho é grande. Tira uma foto, mano. Tira aí. Peraí, tem que pegar. Vai, galera. O que teve pra esses dois dias de pesca. Um lambari, ó. Deu trabalho. Peguei nesse anzol aqui, ó. Eu já desarmei já as aras. Peguei nesse anzol aqui, barra 10. Tá? Uma vara pra 50 libras. Tá aqui o bicho. Valeu. Os dois dias de pesca aqui em barra bonita. Isso é muito ruim, João Tato. Peguei só um aqui, mas valeu. Compensou o peso. Dá uns 30 quilos. Vamos pra só. Vamos soltar? Deixa eu filmar. Que pescador, que pescador solta. Vamos lá. Vamos fazer o salto do bicho. Vai viver. Vai viver. Ai, garoto. Ah! Tá perdido aqui. Cata ele de novo. Cata ele de novo. Deixa ele oxigenar. Aqui vai. Imagina a mãe o tamanho. Idiota. Aí, galera. Segura com o GPS. Não tem estrada. Caraca, que chuva, mano. Nossa, filma isso. Isso é louco, mano. Nossa, não tô chegando lá. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Ai, ali é nicho. Ai, ali é nicho. Ai, ali é nicho. Ai, ali é nicho. Ai, ali é nicho, mano. Ai, ali é nicho. Ai, ali é nicho, meu irmão. Um pingão. Olha que gelo, velho. Vai curar todo o meu carro. Granitos. Mas será que tá chovendo? Não. Nossa, se ele vai uma porrada agora, mano. Cara, na hora do tempo, parece que nem ia chover. Vai, vamos tocar pra frente. Nossa, pingo. Passou um tornado aqui, Daisy. É gelo, mano. Olha o Guiris. Olha o Guiris. Olha o Guiris. Olha aqui o bem que foi forte, derrubou as canas, ó. Olha. Olha. Olha aí, tá ali o pote de ouro já, cara. O pote de ouro. É no final do arco-íris. Agora fodeu, meu caro. Eu tinha uma pequena esperança que a chuva tinha limpado. Se tava sujo, minha amiga. Olha, depois desse posto. Galera, de Piracicaba. Estamos passando dentro da sua cidade e estamos vendo que deu uma chuva muito forte aqui, hein. Já vimos pedaços de posto de gasolina no chão. Em farmácia. Voou tanto. Voou tudo perto do posto. Árvore caída. Rua inundada. Com o carro rodado. Com o carro alagado. Caraca. Chameu bem Piracicaba, hein. 4 e 20. Domingão. E de hoje? 21. Já 21. Caramba. Olha aí, ó. Só posto pra todo lado. Nossa, olha aqui, ó. Aí, galera. Quebrou mesmo. Caiu em cima dos fios. Isso aí foi um F1, entendeu? Tornado F1. Ó. Defio de alta tensão esse aí, hein, nego? Voou que voa legal, hein, bicho? Depois de 200 metros, passe a rotatória. Primeira saída. Depois, vire à esquerda. Tá tudo parado. Deve ter caído alguma coisa lá pra frente também, hein. Nossa senhora. Saiu com a raiz, cara. Para, véi. Só que foi tornado. Olha aí. Ficou chique, hein. Olha o quadrinho aqui. Eu vou passar em cima, ó. Não vai, não. Saiu com a raiz, hein. Nossa, cara. Tão tudo ligando pra ligar. O que é isso? É uma raiz fraca de raiz, ó. Por isso que... Olha aí, mano. Olha, 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 é devastada, velho. Eita, Zé, olha a luz. Olha lá, a menina lá muito, ó. Isso foi. Estação. Olha, cara. Olha isso, hein. Tudo ligado, ó. Será que esse jeito foi assim? Não sei o que não. Tragédia, gente. Olha, mano. Vamos entrar no alogamento em cima, mano. Vamos subir a batalha. Meu Deus do céu. Vai ficar lá em cima da goma, né, velho. É, é, é. Ah, é um bom diabo que tem parado ainda. Eu acho que foi aquilo que a gente pegou. Eu acho que passou aqui em tudo. Aquela hora da imagem lá na pista. Passou aqui, eu acho que mais forte. A gente só pegou a sobra. A gente só pegou a sobra, né, velho. A gente só pegou a sobra, se inscreve no canal e favorita. Que eu não cu. Que eu não cu. Brilhoso Produções.